Se você ouvisse a voz e se eu sou a noite, acharia tudo que eu faço natural Se você soubesse o mal que só me faz, eu me pediria pra repetir, frases banais, mas eu já esqueci Duas pessoas, duas verdades, a verdade são dois mundos A cada segundo, o burning palmeta, eu passando a rebenda, a volta de fundo Se você soubesse tanto, a canção é uma solidão E três pisadas, tanto é preciso da solidão Não me pediria pra repetir, reforço as banais, mas eu já me arrependi Não me pediria pra repetir, reforço as banais, mas eu já me arrependi Obrigado! 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 Obrigado!